Hoje é noite de polemizar. Eu quero trazer aqui nesse vídeo três perfumes importados extremamente conhecidos, que todo mundo que tem ama, mas eu não. Isso não significa que eu não gosto, que eu detesto esses perfumes, tá, gente? Porque isso não é verdade. Mas existe uma grande diferença entre você gostar de um perfume e você amar. Então são fragrâncias que eu gosto, sim. Dois é que eu gosto até bastante, eu diria. Reconheça a qualidade. Tem perfume de Jean Paul Gaultier, Dior e Bulgari. Então são perfumes extremamente hypados, mas que eu não amo. Eu apenas gosto, tá? Começando já com um perfume extremamente conhecido, gente. É impossível você que está inserido no mundo da perfumaria e não conhecer esse perfume, né? O Ultramalho de Jean Paul Gaultier, gente, é o rei do camarote, é o baladeirinho, é o conquistador da mulherada. Realmente é um perfume muito agradável. Isso é indiscutível. Inclusive a Isabela, minha esposa, tem dias que ela me pede, dias não, noites, que ela me pede para utilizar esse perfume, gente. Do tanto que ela gosta, mas eu confesso que não é amor. Eu simplesmente gosto, tá? Não vai nada além disso. É um perfume gostoso, tem qualidade, fixa e projeta muito, deixa rastro. Tem uma baunilha aqui muito evidente, é um perfume bem adocicado, achicletado. É como se fosse o One Million, só que da nova geração. É um perfume bem jovial, só que, gente, não é o estilo de perfume que eu mais gosto. Por isso eu não amo, tá? Não é um perfume, assim, extremamente exclusivo, sabe? Não é um perfume muito diferente. Ele é agradável, ele é comercial e as mulheres, gente, gostam muito desse perfume. Isso é balela, tá? Você já sabe disso. Próximo perfume, gente, agora é da casa Christian Dior. Talvez é o mais difícil aqui desses três que eu quero trazer, mas é um perfume que quem tem morre de amores por ele, tá? Dior On Intense. Gente, é um perfume que tem muita íris. Realmente é um perfume bem cremoso. Tem uma hambreta aqui que traz esse lance mais achocolatado, uma base mais quente, sensual, sexy, muito top, mas eu não amo, tá? Eu gosto, gosto de utilizar. Dos três aqui é o que eu menos gosto, confesso. Essa íris aqui, gente, olha, eu tô em um processo ainda de me acostumar, eu sempre tenho dito isso nos meus vídeos, mas reconheço a qualidade, reconheço o diferencial. É um perfume exclusivo, embora seja conhecido por vocês, porque não é todo mundo que utiliza Dior On Intense por aí, então acaba trazendo um ar de exclusividade, mas não amo, gosto. Outro perfume aqui, gente, o último perfume dessa lista, Bulgari Men in Black. Gente, é um perfume colocado nas alturas, quem tem ama, quem não tem quer ter. É o sonho de muitas pessoas ter o Bulgari Men in Black na coleção, mas não amo esse perfume, gente. Eu gosto, tá? Talvez, talvez não, dos três é o que eu mais utilizo, porque ele tem esse lance, gente, adocicado na base, só que mais ambarado, não é tão doce quanto o Ultramale, então ele tem um lance aqui mais sóbrio, é um perfume mais maduro, mas que tem esse toque de rum bem evidente, couro, tabaco, então ele é bem masculino. Mas esse rum aqui também meio que me incomoda um pouco, às vezes, na saída. Na evolução, na secagem, é um perfume que eu gosto muito, mas não chego a amar esse perfume, tá? Eu gosto, mas não é um perfume que, assim, eu sentiria tanta falta se eu não tivesse na coleção, nenhum dos três. É por isso que eu fiz esse vídeo pra vocês, tá? São três perfumes muito conhecidos, que tem qualidade. Repito, gente, gosto dos três, mas não amo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo e é isso. Até o próximo vídeo, valeu e fui!